O nome é Jorge, sou da comunidade Canção Nova, aproximadamente 18 anos, trabalho há 30 anos com tecnologia, 19 especificamente com foco na evangelização. E vamos partilhar aqui com vocês esse momento, dando continuidade naquilo que o Padre Roger nos colocou nesta manhã, eu pego a frase com que ele terminou, romper com o sistema do mundo e vamos dar continuidade num pouco do que seria esse romper com o sistema do mundo. Porque muitas vezes nós entendemos que aquilo que fazemos e que estamos vivenciando nos tempos atuais, nos distanciam da realidade dos fins dos tempos. De fato, o mundo nos prende a levar-nos, a conduzir-nos para a realidade com a qual ele apresenta. E é então que fica a dificuldade de entendermos aquilo que Deus quer de nós, como que misturando as duas coisas, misturando as duas realidades. Mas nós temos que ter ciência de que quando Deus nos preparou, nos escolheu, nos selecionou para este tempo, o tempo que remonta à possibilidade de sermos a geração ao qual encontraremos com o Senhor, retornando pela sua segunda vinda, nós precisamos nos desconectar daquilo que o mundo oferece. Porque senão cometeremos erros de aderir às situações e às coisas com as quais o mundo nos apresenta. isso nos reporta, vou trazer uma palavra em Apocalipse 13, quem tiver a Bíblia que pega comigo, Apocalipse 13, 16 a 18. Ela nos traz, aqui só rememorizando, Deus está falando, revelando aos nossos tempos algo que nos dará um sinal para detectarmos o como que as coisas estarão ocorrendo. Apocalipse 13, ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, mão direita ou na fronte, testa, e ninguém poderá comprar ou vender, se não tiver a marca, quem é o nome da fera, aliás, o número do seu nome, ali está a inteligência, quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa, seu número é 666. Pegamos essa passagem e tentamos entender o sinal que Deus deixa para os fins, lembrando que quando João escreveu isso, ele estava reportando a uma realidade futura. E posso garantir para vocês que em nenhuma geração desses dois mil anos percorrido, tinha a condição de que realizasse esta palavra. Mas a geração em que vivemos, ela tem todas as qualidades, equipamentos, conhecimento o suficiente para que isso se realize. Num dos pontos dessa passagem, quando diz que não poderemos comprar ou vender, ela nos reporta a uma realidade ao qual nós estaremos nas mãos de alguém ou um sistema. Depois nós temos que entender um pouco isso, como? Como que isso se dará? Se nós então formos analisarmos a nossa realidade de hoje, nós estamos vivendo a seguinte circunstância. Hoje nós temos os computadores e os sistemas que têm possibilidade de cadastrar, localizar, identificar tudo que temos hoje. Isso é um fato de que nos reporta a essa questão. Segundo ponto, como que alguém poderá nos retratar a ponto de fazermos com que não possamos comprar ou vender? É aí que entra todo um contexto que precisamos entender. Isso está sendo implementado há vários anos dentro do mundo e dentro do momento em que nós vivemos hoje. Um outro ponto importante para nós entendermos e fazermos um alinhamento sobre essa questão é que, para que isso funcione, nós temos que ter e estar sobre um sistema. De preferência, um sistema único. Segundo, nós temos que ter todo o nosso direcionamento focado para esse sistema, em tudo que vamos viver. Terceiro, não terá como fazer isso fora, fora utilizando dos meios. E se formos comprar hoje, como por exemplo, hoje eu ainda utilizo de cartão de crédito, de cheque e de dinheiro. Esse sistema, ele estará pronto e preparado de forma que eu não precise dessas três métodos que utilizaremos. Eu vou ter algo em mim, uma marca, que dará condições no sistema atual de sacar ou pagar ou receber dinheiro. Vamos explicar isso de forma melhor. Então, para que isso aconteça, nós temos que estar atentos à seguinte realidade do qual o mundo nos trouxe hoje. Se nós não tivermos aprendido a compartilhar, nós estaremos eminente a aceitar aquilo que o sistema vai nos oferecer. Se nós não estarmos com a nossa fé treinada, a providência do que Deus nos dará, nós não estaremos aptos a resistir a questões do sistema. Se nós não estivermos preparados para, juntos, unidos, enfrentar este pequeno momento que viveremos, nós não conseguiremos ultrapassar. Essa realidade, ela nos reporta da seguinte situação. O mundo já vem, vou falar de Brasil para ficar mais próximo, para não ficar uma coisa distante. Mas, no Brasil, já existe leis, pré-mogada, 91, sobre um registro único. E muitos poucos já sabem ou têm conhecimento desse contexto. Nós temos a carteira de identidade. Todos têm e conhecem. Carteira de motorista, carteira médica. Existe um documento chamado, pelo codinome RIC, se procurarem na internet encontrarão. Ele é uma carteira de identidade que vem com um chip que permitirá com que quem o tiver posse sobre ela, poderá ter armazenado nela todas as informações pessoais. Esse é o primeiro mecanismo. Isso já é lei e já foi aprovada e ela já está sendo implementada. No Brasil, ela tem um prazo, ela está um pouco atrasada, mas de 2019, todos já terem esse documento. Nos Estados Unidos, já existe o que é chamado de microchip. Esse microchip, ele já foi desenvolvido, ele é do tamanho de um grão de arroz, aonde ele permite ser implementado subcutaneamente, ou seja, na pele, de forma que ele faz o mesmo papel do que essa identidade, aqui no Brasil, o RIC, ou o que nós conhecemos como o cartão de crédito. Ok? Então, já temos o papel com os registros únicos, já temos um chip que permite fazer essa transição, e também já existem duas linhas de estudo, que não entraremos nela agora, que é o biochip, que trabalha na área de nanotecnologia, são pequenos microcomputadores que podem ser desenvolvidos bem minúsculamente, onde ele pode substituir esse chip, e temos linhas avançadas sobre o neurochip, implantes que hoje podem ser utilizados para a parte de audição, visão, em algumas pesquisas, mas lembrando que é um avanço sobre essa linha, de onde ela pode estar chegando. Para dizer que temos o mecanismo ao qual podemos efetuar o controle, inserindo ele em nós ou em algo. Segundo ponto, como que funciona a linha de fazermos com que compramos, ou tenhamos algo e não percebemos? Preciso reportar um pouquinho a história, para aqueles que não entendem, poder compreender um pouco. Em relação à nova era, quando ela surgiu, lembrando, para aqueles que não conhecem, nova era, 100 anos, ficou em projeto, depois foi implementado, isso deu mais ou menos em 1990, 1991, quando ela foi difundida pelo mundo, e logo ela se dissipou, espalhando o conceito do que era a nova era. Gerou muitas confusões com aquelas relações de simbologias, pegando o símbolo da igreja e de outros segmentos, segmentos distorcendo e trazendo tudo para uma normalidade. Um resumo. Bom, aproximadamente em 1990, 1991, surgiu então a questão do código de barra. De que a usaria do código de barra, com relação à passagem que lemos, Apocalipse 13, 16, ali em 17, cita, o 666, isso trouxe muita confusão para os tempos daquela época, e em alguns momentos, para algumas pessoas, também para os tempos de hoje. Por quê? O código de barra foi ligado à marca que receberíamos, e então não poderíamos comprar ou vender. Uma coisa importante sobre isso, o código de barra, ele não é a questão em si. A ligação ali é o sistema que está por detrás do código de barra. Por quê? É através do código de barra que identificamos hoje os produtos. E o código de barra evoluiu ao que eu acabei de dizer hoje, a linha de estudo, de neurochips. Então, se formos utilizar uma tecnologia atualmente, não se utilizaria o código de barra, mas se utilizaria ou o microchip ou o nanochip. Mas o sistema que portava no código de barra, ele ainda continua com os mesmos propósitos de lá até os tempos de hoje, sem alteração. Deu para entender? O código de barra não é a questão da coisa. O sistema ao qual ele adotava, transferido para o tempo de hoje, é que é a importância da coisa. Ou seja, tanto faz com o código de barra ou com o microchip, continuamos controlando as coisas. Ok? Bom, então em 1991 aproximadamente, dali para adiante, começou-se então a polêmica sobre o código. Usa ou não usa? Tenho ou não tenho? O que é importante entendermos disso? E aí começarmos a ter a relação com o sistema do mundo. Primeiramente, o código de barra, lá naquela época, ele foi promulgado por lei para identificar qualquer produto e qualquer material, por lei. Queiram ou não. Naquela época, a própria Canção Nova, que começou a vender livros, e os livros por lei, para ser comercializado, precisavam ter a marca, o código de barra. E foi, houve uma conversa na época, dizendo, bom, usa ou não usa, estamos dentro, não estamos no sistema. Lembrando que o Monsenhor Jonas, o Padre Jonas na época, sempre pregou sobre a questão dos códigos de barra. E agora a Canção Nova, utilizando do sistema, que tem como referência, marcar as pessoas para os fins. Uma coisa importante sobre isso. Enquanto existir possibilidades, legal, a ponto de não aderirmos a marca, ao sistema que virá, poderemos utilizar. Porque se não o fizermos, não poderemos evangelizar também. E nós estamos num tempo de evangelizarmos, de levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Se eu começo a me excluir do sistema por vontade própria, eu estou deixando de realizar aquilo que Deus pediu para que façamos. Então é preciso estar muito atento, entender como funciona, para não sermos enganados. Como foi proclamado pelo Padre Roger, na palavra de Deus, se, para aqueles fins, se o fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Se o fosse, mas não é. Então, com relação a isso, nós temos que entender essa linha, a base. E então, se formos entender de lá para cá, qualquer produto que vocês peguem hoje em prateleiras, de supermercado, lojas, shoppings, não importa onde, ele está com um código de barra. E ele é identificado. Em alguns estabelecimentos, ele ainda tem um outro, uma evolução desse sistema, que se chama RFID. Por exemplo, acredito que a maioria de vocês já foram em shopping, algumas lojas de shopping que você entra, tem duas colunas, ou mais colunas que você passa entre elas. E se você passar com um produto, sobre ela ela pita. Esse sistema chama-se RFID. Existe uma etiqueta no produto, e um leitor nessas duas colunas, que cujo você, ao passar por ele, ele identifica que esse produto está passando. Quando você paga e vai no caixa, ele apaga, ou queima esse chip identificador, e você consegue passar. Essa é uma evolução do código de barra. Então, existem essas mecânicas todas de se fazer esse controle. O que é importante entendermos sobre isso? Bom, houve uma revolução, na época, de não aceitação. mas esse produto, ele deveria ser implementado, e o foi. Qual é o problema disso? É que uma vez que ele foi implementado, as pessoas consideraram que isso era normal. É aí que está o problema. Uma coisa é você entender o que está fazendo, compreender as coisas, não aderir a ela, mas não pode cair na normalidade. Só para refletir, quantos de nós, aqui presentes, compram um produto e está entendendo o que ele traz por detrás dele com relação ao sistema da marca. Coligado à leitura que acabamos de fazer. Ou seja, a marca cujo traz um sistema que permitirá com o que eu posso ou não comprar ou vender. É isso que não pode perder de referência. Por quê? Dentro do contexto da nova era, o que ela fez com relação ao mundo? Ela normalizou, tornou normal esta ação. E aí é que está o perigo. Porque eu posso agora adquirir N produtos, inclusive a própria Bíblia traz a marca, o código de barra. Não estou dizendo que ela tem o problema, mas ela traz a marca. Mas nós não damos a atenção a isso. Esta é uma das premissas que a nova era tem. Normalizar, tornar normal as coisas. O segundo ponto que a nova era também nos trouxe foi a confusão. Ela confunde as coisas. Mistura de tal forma que eu perco o entendimento do porquê que aquilo acontece. então nós temos que estar ciente a essas duas realidades. Um terceiro ponto. Bom, agora eu tenho controle sobre todas as coisas, vou ter sistemas e mecanismos que vão controlar essas coisas, e agora eu preciso dizer, como o padre Rod também citou aqui, Deus providenciará para aqueles tempos o que faremos. Sim, Deus providenciará o que nós faremos. mas, todo o cerco para isso já está sendo preparado. Vocês já ouviram falar dos transgênitos. Pegaram os alimentos, começaram, aqui no Brasil é muito conhecido como soja, transgênita, milho, transgênito, existe N produtos e praticamente 100% do mundo onde efetua plantio, existe alimentos transgênitos sendo plantados, a nível mundial. Qual é o problema dessa tecnologia? O problema dessa tecnologia é o seguinte, você, vou falar não tecnicamente aqui para entender, mas você pega o milho ou a soja, você tem conhecimento, abertura ao seu DNA, ao seu gene, você troca seu gene fortalecendo, hoje, uma das culturas mais utilizadas, que é, estou em um terreno onde tem determinadas pragas que precisam ser combatidas, verifico sobre estudo qual gene resiste a essa praga, efetuo o enxerto sobre essa nova planta, pego essa semente, planto, ela nasce e resiste àquela praga. Essa técnica permite também com que eu possa pegar uma determinada semente, colocar sobre ela, deixando-a estéreo, ou seja, ela é plantada e nasce, mas ao pegar o seu fruto e plantar, ela não nasce. Fazendo isso, eu consigo levar um estoque regulador na mão do governo, porque pra mim comercializar aqueles produtos, eu preciso comprar de alguém. Não estou afirmando que isso é feito, estou dizendo que é possível ser feito, ok? Bom, hoje já existe estoque regulador, quando o preço está alto demais, o governo solta um arroz, feijão, regulando o preço, isso já é feito. Posteriormente, nós poderemos ter essa tecnologia na mão para ajustar de forma que o sistema ocorra. Bom, temos duas realidades já aqui. A primeira, que é, conseguimos controlar todos através de mecanismo de pagamentos ou identificação. Segundo, conseguimos ajustar e controlar a parte de alimentação. Terceiro, dentro dessas duas realidades, existe o que nós chamamos de a parte de saúde, vou resumir, que o padre já falou sobre isso também, saúde, moradia, que é o mais preocupante, e teria a guerra, rumores de guerra, que não entraremos nesse contexto. Bom, é preciso organizar toda essa parte. Se nós não reorganizarmos a ponto de que a saúde seja resolvida, e hoje nós temos um caos sobre essa situação, a nível principalmente Brasil, a população não acreditará no líder que se posicionará para ser considerado o que assumirá o trono do anticristo. Ele precisa resolver esses problemas, tanto das guerras, quanto da fome no mundo, e a parte de saúde. Resolvendo esses problemas, então, como esse terceiro grupo, nós temos, resolveu o problema de alimentação, moradia e saúde, e não temos mais guerra, temos o controle sobre aquilo que compramos, a nível de identificação, e agora nós conseguimos controlar também a parte da alimentação. Quarto ponto, o quarto ponto sobre isso nos remete a, bom, e se eu não quiser aderir à marca? Eu posso ter um amigo que tem, ele pode entrar no sistema, pode trazer comida, eu posso ter um grupo de pessoas que se refugiaram e ali, etc, etc, etc. Criar situações para que isso não aconteça. Segundo, a própria passagem nos diz que naqueles tempos não haverá onde se esconder. Para isso, nós precisamos ter um sistema que consiga localizar e detectar qualquer pessoa, e temos nos tempos de hoje. Fica mais fácil esclarecer para vocês, porque aqueles que verem jornal, estão um pouco mais atualizados com a tecnologia, internet, têm acompanhado todo o ensejo de rastreamento que, inclusive, aconteceu com a nossa presidenta. O que que isso nos põe? Ou seja, a espionagem, ela existe desde que o homem se conhece por gente. Reportando os pontos mais principais após Segunda Guerra Mundial, onde foi destacado grupos de estudo e pesquisa e empresas que cuidam da camada de segurança. E hoje nós não podemos, principalmente com a eminência da internet, fazer praticamente nada que não seja exposto aquilo que estamos fazendo. E esses sistemas evoluídos que nós temos, por exemplo, existe um sistema que começou lá atrás com um supercomputador chamado Naros que dá condição de gerenciar e catalogar qualquer informação em uma camada de uma banda de internet muito grande. depois existe o sistema Prisma que é o que estava sendo utilizado recentemente que faz grandes capturas de dados e informação. A evolução sobre isso chamado Hiro, Hino, que é um sistema novo que está sendo desenvolvido que consegue catalogar qualquer informação transacional nos tempos atuais. Para dizer que nós vivemos num momento aonde se quisermos juntar todas essas tecnologias é possível fazer com que não compramos e não vendamos sem com que tenha esse controle administrativo. Trazendo tudo isso para dizer o que? Onde que está a importância daquilo que devemos saber para os tempos de hoje? Bom, nós devemos formar uma geração. E formar uma geração que possa levar as pessoas a Deus. E esse está sendo um dos maiores problemas para os tempos de hoje. Porque o mundo atrai as pessoas para a sua realidade propostas. É ele quem direciona as pessoas aquilo que temos que fazer. Como por exemplo, se nós pegarmos jeito de se vestir, aquilo que usamos, as marcas que nos influenciam, e fazemos um seguinte pensar sobre isso, eu tenho consciência disso que estou fazendo, ou utilizo inconscientemente? Se eu, por exemplo, vejo hoje que em dita moda são praticamente as novelas, eu adero a isso ou não? as músicas que eu ouço elas me levam a um nível de influência de que ponto? O que que ela me propõe a fazer e a realizar? Para dizer, o mundo está nos enchendo de informações e nos direcionando a ponto de que os jovens de hoje acham que isso é normal. esse é um dos problemas porque se precisamos passar esse conhecimento a evangelização de uma geração para a outra nós podemos correr o risco de desvincular aquilo que Deus quer fazer porque a maioria das pessoas e jovem utilizam que é normal aquilo que fazemos nos dias de hoje. Viram o problema que a nova era causou trazendo essas realidades e essas informações para dentro do nosso contexto de vida? Esse ponto ele também se torna importante porque quando tivermos que fazer a decisão e a escolha nós teremos que escolher por Deus e é aí que está o problema porque mediante a normalidade de que vivemos nos tempos de hoje nós podemos estar sendo conduzido a entender que tudo que está sendo feito e realizado é normal é uma consequência daquilo que a humanidade fez e evoluiu e uma vez sendo normal eu posso simplesmente estar dentro aderindo ao sistema que não tem problema precisamos entender esse ponto como que isso se dará imagine a seguinte situação que se nós estivéssemos vivendo hoje agora este momento nós temos a seguinte realidade os fins dos tempos ocorreu e para isso nós temos uma referência sete anos que será governado a terra três anos e meio pelo anticristo três anos e meio de prosperidade aonde ele realizará todas as coisas e três anos e meio aonde ele se revelará e aí então julgará todos aqueles que forem contra ele com força aonde nós teremos que como cristão renunciar a este tempo e é justamente nesse período em que será apresentado para que tenhamos a marca ok então imaginemos nesse cenário qual é o problema eu já tive alguns amigos discutindo dizendo o seguinte não mas não tem problema eu posso ir adero recebo a marca compro produtos e levo para as pessoas que não estão aderindo sobre isso eu estarei ajudando as a sobreviver nesses tempos é um contexto mas qual é o problema o problema é o seguinte não está no ato de adesão a marca ou não o problema está em negar a Deus porque a partir do momento em que isso for nos apresentado isso será apresentado da seguinte forma aqui está o anticristo que resolveu todos os problemas conforme foi lido em testalonicense 5 quando disserem paz e prosperidade o que que significa paz e prosperidade ou seja a geração daquele tempo estará próspera não terá problema ela não terá mais dificuldades o mundo estará em paz imagine esta situação vivendo em paz e prosperidade e neste momento dentro da primeira divisão dos 3 anos e meio nos é proposto a receber a marca para melhor utilizarmos o sistema deu para entender essa situação ela não fará sentido por exemplo para mim que estou dizendo isto para vocês não faz sentido porque que eu vou pedir para vocês não aderirem ao sistema sendo que ele resolveu todos os seus problemas todos os nossos problemas não haverá mais fome não haverá mais guerra não terá mais destruição teremos moradia teremos saúde teremos tudo aquilo que necessitamos e tudo isso graças a um líder que foi colocado para resolver esse problema e agora chega o Jorge dizendo naquela época que não podemos aderir a isso alguém vai ser chamado de louco por exemplo quem será louco eu por estar trazendo isso nessa situação ou exemplo vocês por estarem vivendo e vendo essa normalidade ao qual o mundo está vivendo provavelmente o louco será eu nessa situação e é sobre esta situação que nós teremos que decidir entre receber ou não receber a marca para entender que não é simples assim como pensamos não será simples assim para essa geração caso não for a nossa tomar essa decisão e por isso a responsabilidade de nós que estamos aqui entender isso para levarmos a fé integrar a todos aqueles que temos como possibilidades é uma responsabilidade muito grande segundo como viveremos sobre isso Deus já está nos preparando para esses tempos e muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos posso dar um exemplo existem outras obras vou citar a canção nova vocês estão aqui nós estamos aqui a canção nova tem condições e teve desde o seu início de trabalhar com propagandas de comercializar o seu espaço isso já foi explicado várias vezes já foi cansado de dizer aqui que não foi feito Monsenhor Jona por inspiração trouxe essa obra até os tempos de hoje sem propaganda comercial e todos aqueles que nos ajudam sabem como que isso é difícil de ser feito nós que estamos vivendo aqui nós que vivemos e precisamos pagar contas mais contas mais contas sabemos o quanto que isso custa sendo que se abrimos um espaço nós teríamos condição de resolver praticamente 70% de nossas dívidas um espaço mas por que que não é feito por que que a inspiração do Monsenhor veio de não fazer sobre isso vamos tentar dar uma explicação um pouco mais concreta para entendermos a partir do momento em que ele determinou por inspiração divina de que nós não teríamos propagandas comerciais e dependeríamos do povo isso fez com que as pessoas exercitassem a partilha esse é uma das grandes dos grandes milagres para os tempos de hoje porque as pessoas treinam mês a mês o pouquinho que tem ela tira de si e dá a esta obra para nós isso é importante sim eu estou aqui posso afirmar que é muito importante mas é muito mais importante ainda para a realização da obra de Deus porque o exercício da partilha que estamos realizando faz com que nos preparemos para que nos fim dos tempos naqueles que não aderiram ao sistema possam estar aptos a dividir aptos a contribuir com o pouco que terás para a sobreexistência daquele que está ao seu lado que podemos não conhecer essa é uma das grandes obras que Deus está realizando na canção nova nos tempos de hoje desde do princípio e muitas vezes não é percebido por nós mas Deus já está realizando Deus já está nos formando Deus já está nos preparando para esses tempos porque se nós não o fizermos nós entraríamos num conceito de ambição pessoal onde não queremos compartilhar as coisas hoje você pega que é o que o mundo nos ensina se você compra um irmão mais fácil dentro de casa compra uma roupa para um e o outro pode usar ele separa essa roupa é minha aquela é dele e muitas vezes gera discussão sobre isso precisamos estar atento a essas questões precisamos estar atento a não nos apegar nessas situações precisamos exercitar e praticar o estar compartilhando porque se não o fizermos nós não resistiremos a esse tempo e pior ainda não formaremos uma geração que poderá ser sustento da fé nestes tempos este é um dos maiores desafios que a igreja passa nos tempos de hoje dentro dessa realidade nós temos aquilo que nós chamamos de nos preparar dentro da oração porque é importante a oração porque nós estamos dentro de uma batalha espiritual que está acontecendo agora no nosso meio uma das coisas que temos percebido com alguns jovens com algumas pessoas que posso estar mais próximo é que eles têm perdido o sentido da oração principalmente da oração do texto por ser repetitiva às vezes isso não entra na cabeça de um jovem por que que eu preciso repetir isso várias vezes repetir isso várias vezes qual é o problema sobre essa linha a partir do momento em que nós estamos meditando rezando o terço nós estamos travando uma batalha espiritual que não tem proporção aos tempos de hoje não tem proporção nós podemos ver isso com a relação aquilo que nos é apresentado hoje a sociedade leva as pessoas a não se comprometerem com aquilo que é de Deus elas levam a sociedade a não se comprometer com aquilo que é de Deus antigamente você poderia ver pessoas andando com crucifixo jovens andando com crucifixo dentro do ponto da sua conversão e hoje eles se escondem de vergonha de Deus a sociedade foi conduzida a ter vergonha de seu criador dificilmente você encontra pessoas na sociedade com o terço na mão rezando exposto dificilmente de vergonha de Deus de vergonha de se posicionar como filho de Deus nós somos uma geração que precisa testemunhar Deus se nós não testemunharmos Deus as palavras de nada adiantarão a nossa convocação de Deus para vivermos os tempos de hoje é testemunhar em nossa vida em nossa sociedade antigamente na renovação carismática todos andavam com a Bíblia sem medo expunha a Bíblia em ambientes de trabalho sem medo efetuava leitura da Bíblia ao começar a trabalhar para ouvir a Deus sem medo e hoje as pessoas têm vergonha e medo de estar abrindo a Bíblia para ver o que Deus quer para o seu dia eu estou citando a Bíblia para não reportar a capela a adoração falar adoração hoje para um jovem é como se criar uma distância tremenda de entendimento do que ele tem que fazer mas não precisamos ir longe basta ver a leitura da palavra o que nós precisamos fazer nós precisamos testemunhar testemunhar com a nossa vida e na nossa vida porque se não fizermos isso a palavra de Deus se perderá por falta de testemunho dentro dessa realidade nós temos o problema do esfriamento do esfriamento nós temos aqui nessa plateia pessoas que já tiveram a experiência primeira experiência com Deus a conversão aquele momento em que Deus falou fortemente no seu coração vamos reportar um pouquinho desse momento quando você teve o seu primeiro contato com Deus aquela experiência aquele ardor aonde Deus lhe chamou e você correspondeu não havia obstáculo para nada que vocês queriam fazer nada a palavra de Deus era algo que vocês eu também queríamos ter contato com ela continuamente de livre e espontânea vontade nós liamos e relíamos a Bíblia com ardor buscávamos nas pessoas oportunidade de estar levando esse ardor para elas e aos poucos isso foi resfriando nós não perdemos nós resfriamos esse resfriamento nos trouxe a normalidade é normal essas ações isso não faz mal fazer isso não tem importância nenhuma ouvir essas músicas não tem problema nenhum vestir esse tipo de roupa o problema a gente não estar no ouvir a música no vestir o estilo de roupa o problema está que eu estou resfriando a ação de Deus em nós e no nosso meio quando Deus reportou isso ele reportou da seguinte forma encontrarei eu fé no mundo quando retornar é uma pergunta que ficou em aberta se nós olharmos para a nossa geração cujo é uma das que tem a possibilidade com que Jesus retorne verdadeiramente pelo aquilo que ouvimos durante esse encontro pelo aquilo que o padre reportou pelo aquilo que podemos partir deste mundo para o outro ou seja esta é a realidade e pela linhas tecnológicas do qual nos permite com que possamos realizar a profecia que Deus deixou para os fins dos tempos mas se olharmos para nós a humanidade nós podemos refletir um esfriamento de Deus aonde o ardor de levar Deus para o meu próximo não existe está reesfriado e se isso continuar a acontecer de fato a pergunta de Deus feita que encontraremos encontrarei eu fé no mundo quando retornar ela poderá ser drasticamente respondida com essa realidade o que possamos fazer o que temos que fazer nós temos que reconquistar a nossa amizade para com Deus temos que nos aproximar dele temos que perder a vergonha de andar com ele temos que perder a vergonha de falar dele temos que perder a vergonha de nos portar como filhos de Deus a partir do momento em que nós começarmos a restabelecer restaurar isso em nossa vida de fato nós poderemos encurtar o tempo da vinda de Deus com o simples ato de estarmos nos aproximando e vivenciando aquilo que Deus fez em nós quantos de nós aqui presente não seria testemunha viva da ação de Deus em nossa vida e quantos de nós já testemunhamos isso para aqueles que estão a nossa volta com um testemunho de vida que converte essa é a proposta que temos para fazer com que o tempo de Deus se encurte e para fazer com que nós possamos ser esta geração que faremos com que o Senhor seja reconhecido em toda a terra vê uma música para nós referente e com isso nós queremos ir encerrando colocando isso em nosso coração de que o Senhor possa estar enviando o Espírito Santo em nós o Senhor possa estar colocando o Espírito Santo em nós revivendo tudo aquilo que já sabemos tudo aquilo que já fomos tocado por Deus e tudo aquilo que fomos inseridos nessa família de Deus e que nós possamos ser testemunha testemunha de Deus em nossa família em primeiro lugar testemunha de Deus em nosso bairro testemunha de Deus em nossa cidade testemunha de Deus em nosso país para que sejamos testemunha de Deus para o mundo se nós não começarmos a fazer isso em nós mesmos nós abafaremos aquilo que Deus é e para que nós convertemos e convertamos o mundo é necessário que comece em nós nós temos que dar o primeiro passo Deus conta com a presença de cada um de nós para que possa realizar a sua obra de salvação e nós precisamos reacordar reviver e reaviver aquilo que está dentro de nós e que o mundo foi tirando foi abafando nós precisamos levantar a cabeça e dizer sou filho de Deus sou filho de Deus quero convidar você a ficar de pé tudo aquilo que você ouviu tantas informações novas que o senhor trouxe até nós enquanto o Jorge falava me recordava que essa mesma palestra todos nós da Canção Nova missionários nós ouvimos nos nossos primeiros anos no nosso primeiro ano na Canção Nova o ano de formação a Canção Nova você sabe muito bem disso principalmente na virada do milênio o Monsenhor Jonas Abib se deteve e se tornou um exímio pregador dos fins dos tempos e nós aos poucos fomos descobrindo que uma das facetas do Carisma Canção Nova é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus e o Jorge assim como outros irmãos tem se dedicado a trazer essas realidades que nós estamos tocando desde aquilo que está por trás de um córulo de barra aquilo que está por trás de um sistema de meio de comunicação que nós estamos vivendo a falta da partilha o estar dizendo sim ao sistema que vai nos dar tudo mas que aos poucos vai roubar de nós a nossa liberdade essa mesma colocação nós ouvimos e cada um dos missionários ouve essa pregação e Deus nos concedeu nesse acampamento que tem como tema Maranata vem Senhor Jesus a graça de nós abrimos um pouco mais o nosso olhar e é isso que Deus fez conosco é isso que Deus quer fazer conosco e depois de falar tudo isso Jorge terminou trazendo que o que nós precisamos é voltar a ter um coração aquecido cheio de Deus apaixonado pelo Senhor voltar ao primeiro amor não desanimar não arrefecer voltar a rezar o texto voltar a testemunhar o Senhor para que essas coisas do mundo não nos atropele e não nos afaste do Senhor quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração feche os seus olhos e agora dê por alguns instantes você que está em casa também uma resposta a esse Deus a Jesus a palavra do Senhor eu nunca me esqueço dessa palavra depois que eu li em Oséas vai dizer o meu povo se perde por falta de conhecimento e o Senhor nesse final de semana te trouxe aqui meu irmão minha irmã para ampliar um pouco mais o seu conhecimento para te conceder a graça de conhecer coisas que antes você não conhecia dê a sua resposta ao Senhor se você nesta hora quer dizer Senhor aumenta o meu amor por Ti dá-me a graça Jesus de me aproximar ainda mais de Ti Senhor dá-me a graça Senhor de não me corromper Jesus por aquilo que o mundo tem me oferecido dá-me a graça Jesus de ser fiel dá-me a graça Jesus de ser radical de não me deixar ser contaminado Jesus por aquilo que o mundo me apresenta eu quero ser santo Jesus eu quero ser santo e quero ser fiel Jesus em todas as situações que eu vivo na minha casa no meu trabalho eu quero ser coerente Jesus eu quero voltar a rezar mais Senhor e melhor eu quero Jesus voltar e como jovem eu estou pedindo sobre todos os meus irmãos jovens aquilo que o Jorge falava esta juventude Jesus que muitas vezes não acredita e não entende o porquê de rezar o texto o porquê de se colocar na capela em adoração mas nós queremos nesse momento Jesus pedir e suplicar dar-nos a graça de voltar Senhor a este amor inicial e aqueles que ainda não tiverem essa oportunidade conceda-nos Senhor nesta manhã no finalzinho desta pregação a graça de um profundo encontro contigo Jesus nós clamamos nós pedimos esta graça a Ti e vai levantando os seus braços nessa hora e vai reguando os seus braços mais alto que você puder e vamos declarar uma das canções que o Ricardo Sá compôs quando o Padre Jonas pregava sobre os fins dos tempos foi a que nós cantamos na pregação anterior que chama-se Que Santidade de Vida mas uma outra canção que ele nos ensinou chama-se Ou Santos ou Nada e é isso que nós hoje queremos declarar diante deste mundo diga comigo com o braço erguido Senhor Jesus eu falo o Seu nome Emmanuel com a Tua graça me decido Senhor a não viver no sistema do mundo mas de viver no Teu sistema a ser um filho de Deus dá-me a Tua graça Senhor dá-me a Tua força Senhor cantemos juntos rezando ou Santos ou Nada mas queremos ser diga isso ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada mas faz o gesto e canta ou Santos ou Nada mas queremos ser diga isso irmão força ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada mas coloca a mão sobre a sua cabeça e cante em meu pensar no coração em meu sentir na sua boca quando eu falar quando eu falar na hora de decidir na hora de decidir da tribulação quando me desprezarem e mentindo e mentindo disserem o mal disserem o mal contra mim entre o seu braço e diga bem forte ou Santos ou Nada querendo ser força declara isso ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada ou Nada ou Nada mais queremos ser ou Santos ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada quando eu amar quando eu amar diga quando eu amar quando eu me vestir faz assim ó quando eu me vestir na hora de trabalhar na hora de trabalhar se Deus contas me impedir em todo o meu proceder acima de tudo vivendo a dor e o sofrer vivendo a dor e o sofrer ou Santos ou Nada só você força ou Santos ou Nada querendo ser força, irmão declara isso ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada mais pegar a mão do seu, irmão agora ou Santos ou de mãos dadas canta isso queremos ser da mão pro seu, irmão ser as filhas ou Santos ou Nada ou Santos ou Nada mas está na sua voz e ore pro Espírito agora só na sua voz não tenha receio não tenha receio ore mais forte neste momento nós nos clamamos continuem rezando continuem rezando nessa hora nós pedimos Senhor batirmos com teu Espírito nessa manhã sim derramo sobre nós a força do alto para que nós não caiamos nas garras Senhor do mundo para que nós não nos deixemos ser levados por esses sistemas Senhor do mundo que quer nos destruir Jesus que quer nos afastar de ti mas ao contrário Senhor levanta um povo que te ame Jesus levanta um povo Senhor que saiba partilhar que saiba Senhor gastar tempo na oração na adoração na reza do rosário da palavra de Deus vem Espírito Santo e Deus levanta o braço do seu irmão mais alto xiricandaralalalalalalalalala e canta o santo o santos ou nada mais queremos ser força rei no braço e canta o santos ou nada o santos ou nada queremos ouvir você força canta o santos ou nada queremos pensa na sua família declara isso o santos ou nada o santos ou nada quem quer ser de Deus canta isso força o santos ou nada o santos ou nada mais ou santos ou nada mais uma vez levanta o seu braço bem alto e fala assim ou santos ou nada nada mais mais diga para o sermão que está ao seu lado não se corrompa não se corrompa coragem meu irmão coragem meu irmão e aplaude esse seu irmão que se decidiu ser santo e não se deixar levar pelo sistema do mundo canção nova play.com assine já